Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez estamos aí no BNG Drive Hoje, duas corridas na terra, um com o nosso jipão e outro com o carro profissa de ralê, tá? Lógico, duas pistas diferentes né, pra ser mais divertido e sem conhecer elas Então é isso aí E se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem o vídeo E acionem o sininho de notificações aí, que ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Então tá, vamos iniciar né, vamos embora pro vídeo Vamos ver no que vai dar isso Ih, eu já saí danificando o motor do... Do jipe, caraca, quase que eu passo reto na primeira curva já Eita, achei que eu já ia perder a frente Vamos lá São seis checkpoints Nada demais nessa daqui, pelo visto A não ser que um seja muito longo no outro, eu não sei Vamos lá Nossa, não tá chegando muito bem pra frente Ai, ai, ai Quase que eu bati numa árvore Ah, aqui eu vou ter que pisar né Não tô enxergando Vira cara Nossa 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 Quase eu ruim Ih, rato Vem lá Se puxaram ali Com impressão minha ou ele tá puxando O que que será que aconteceu? Não, não tá puxando não Era eu que tava muito ruim mesmo Barbado isso daí Barbado é nada Quase me ferrei um monte de vez E a colocação foi hein Ah, primeiro Beleza, show de bola Vamos pro próximo Segurizado, agora sim Corrida com carro profissa Tá Nunca corri na pista aqui Como eu tinha falado pra vocês no início do vídeo Não sei a quantidade de checkpoints também Mas eu acho que deve ser bem longa Né Pra ter um carro profissa assim Que as últimas que a gente fez aqui no BNG Quando eu tava com controle Eram longas Né Quando era corrida com carros mesmo Pro Então vamos ver Vamos nessa O bichinho puxa É 14 41 checkpoints 114 Ai Que o carrinho sai Tem uma jogadinha de traseira forte Ai Bora Estrada tá complicada Deselera Ah Já era É Não foi dessa vez Vamos de Isso aí Estamos de volta então Na parte que a gente se ferrou Né E agora vamos maneirar aqui Já não sei como é que vai acontecer Daqui pra frente Ai Aqui dá pra dar pra pisar Ai Errei a caixa de câmera Eu tô pisando a embreagem Ah Complicado Dado que ele não tem Um Carro de corrida Bom mesmo Os caras bons Não usam ABS Nos carros de corrida Que mais atrapalha Do que ajuda Isso aí Vamos 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 Ai Errei a caixa de câmera de novo Ai Caramba Ah Sério que eu fiquei preso Numa pedrinha Não tá fazendo isso comigo Né Tchá É Fiquei preso Numa pedrinha Isso aí Voltando do ponto Onde a gente tava Né Onde a gente ficou Preso Naquela minúscula pedra Eita Que eu dei duas arranhadas De caixa de câmbio Já Agora a gente passou Acreditava que uma pedrinha Daquele tamanho Conseguiu prender o carro Mas beleza Faz parte Olha o precipício E eu tô pisando Pra nem saber O calçal tá aqui Nós tamo ver errado Opa Opa Aqui Aqui Ah Ah Peraí que eu acho Que vai fechar uma curva Aqui Vai mesmo Ainda bem que eu me liguei Nossa Agora tem pedra ali também É isso mesmo Um pouco na pesadinha Cinco segundos de asfalto Ah Volta Tinha a gente a pedra E o carro vem escorregando De lado Eita Nós apaguei o carro Forcei demais Erros acontece Vamos lá Vamos lá Estou andando muito no mapa Se tivesse pedra ali Eu estava muito encrencado E aqui tem umas pedras Escondidas assim Do nada Vamos 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 Ai Ai Vamos Vamos Esferar um pouquinho o motor Né Quebrar O bloco do motor Pegando uma água fria Desse jeito Vai Vamos embora Carrinho Falta pouco Ei Ei Na última A gente quebrou o carro Ha Ha Bá Tá louco Quase que não deu certo Mas beleza Ganhou o primeiro lugar Apagamos o carro E ainda ganhamos o primeiro lugar É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Cruzada Valeu E até a próxima Vê Obrigado.